Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, a cumprimentar os administradores do Banco BPI, a Dr. Oliveira Costa e a Dr. Pedro Barreto, e dizer que o contexto em que nós estamos hoje a discutir estes temas é um contexto particularmente difícil. Difícil porque se exige liquidez para as empresas, fruto da pandemia do Covid, há uma maior necessidade imediata de liquidez por parte das empresas e há outro aspecto que me parece relevante, há um sistema bancário hoje mais robusto do que aquilo que era no passado recente e esse aspecto não deve ser esquecido também nesta fase. É um sistema bancário mais robusto porque o país, os portugueses, também contribuíram para que houvesse esse sistema bancário mais robusto. Eu não tenho a menor dúvida que nós, enquanto país, nós, enquanto cidadãos, queremos uma banca capitalizada, queremos um setor bancário robusto porque essa robustez é necessária para que a banca possa cumprir aquilo que é o seu papel. Podemos é não estar verdadeiramente alinhados naquilo que é o cumprir o papel da banca. E segundo aquilo que nós ouvimos aqui nesta pequena audição, nós podemos dizer que sim, que a banca está a cumprir o seu papel. Mas segundo aquilo que foram os relatos, também foram chegando ao grupo parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente de pequenos empresários, de microempresas, nós podemos dizer que não está a cumprir o seu papel e não está pelas denúncias de solicitação de documentos extra para aprovação dos créditos, nomeadamente na linha Capitalizar Covid, de 400 milhões de euros, e também nas taxas de spread e custos da operação que foram propostos a esses mesmos clientes. E portanto, nestes dois minutos, a questão que eu coloco é uma questão muito concreta. O Banco BPI, no âmbito das suas opções comerciais, qual foi o seu contributo na margem real de lucro ou de operação face às suas linhas comerciais existentes para esta linha de capitalizar Covid de 400 milhões de euros? Isto é, qual foi o contributo do BPI para esta importante linha de capitalização das empresas?